Olá pessoal, este aqui é o canal Originalista e eu começo apresentando para vocês um problema. Existem hoje no Brasil cerca de 100 milhões de ações judiciais aguardando o julgamento. Se você parar para pensar um pouquinho, somos cerca de 200 milhões de brasileiros. E cada uma dessas ações judiciais tem necessariamente duas partes, porque afinal de contas é sempre uma pessoa brigando contra a outra. Então a gente tem aí em média uma ação judicial por pessoa no Brasil. Eu vou repetir, uma ação judicial por pessoa. Agora vem cá, você possivelmente está me assistindo de um computador, não é? Você sabia que a gente tem em média menos de um computador por pessoa no Brasil? É isso mesmo, a gente tem cerca de dois computadores a cada três pessoas. O que significa que em média a gente tem mais ação judicial tramitando por pessoa do que computador. Se você ainda não está convencido que a gente tem um problema aí, eu te apresento então um outro dado. O Supremo Tribunal Federal do Brasil julga em média por dia mais ações do que a Suprema Coito dos Estados Unidos julga em três anos. Então fica claro aí que a gente tem sim um gargalo muito grande no sistema de justiça do país. Agora, esse gargalo, ele é comumente atribuído a problemas que vão desde uma suposta precariedade na legislação até um excesso de possibilidade de recurso. Agora, se a gente for analisar os dados, isso não é bem verdade. Já houve no Brasil diversas tentativas de reforma no sistema recursal, tanto por emendas à Constituição quanto por alteração na legislação infraconstitucional. E logo mais você vai poder entender a diferença entre essas duas coisas. Mas o ponto é que todas essas tentativas de reforma foram absolutamente infrutíferas. O número de ações só cresce, o número de recursos só cresce e a lentidão, o tempo de demora para julgar tudo isso, só aumenta. É que a razão real do problema é outra. Você muito provavelmente já ouviu alguém comentar que cada juiz dá uma decisão conforme a sua própria cabeça. Isso tem sim um fundo de verdade. No Brasil, muitas decisões judiciais são proferidas ao completo arrepio da legislação que rege o tema. E o que acontece por causa disso é que é muito difícil para o cidadão conseguir prever qual vai ser o resultado de uma ação judicial. Ele nunca sabe se vai ganhar ou se vai perder. E por isso, muitas vezes, ou melhor dizendo, quase sempre, vale a pena ir para seguir o ditado popular, pagar para ver. Quase sempre vale a pena entrar com ações judiciais e, perdendo essas ações, impetrar recursos a torto e a direito, porque você nunca sabe realmente qual vai ser o resultado, se você vai obter êxito ou se não vai. Então existe aí um sistema de incentivos muitíssimo perverso para que esse número de ações judiciais cresça sem limites. Meu nome é Gustavo Haddad Braga. Eu sou formado em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos. E sou também autor de um livro de direito constitucional, O Estado Constituído, pela editora Lumen Uris. Meu objetivo aqui é munir você dos instrumentos e conhecimentos necessários para que a gente possa parar de aplaudir ou criticar decisões judiciais com base em se a gente gosta ou não delas e poder começar a aplaudi-las ou criticá-las com base em se elas estão certas ou não. Então, se você tem interesse por esse tema, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para que todas as quintas-feiras, às 19h, você receba uma atualização com novos vídeos. Venha conosco entender o Brasil. Legenda Adriana Zanotto